O que é a broncoscopia, e para que é utilizada? A broncoscopia costuma durar entre 30 e 60 minutos, mas é um processo que requer algum preparo e recuperação posterior, pelo menos por algumas horas. Neste artigo, investigamos as suas indicações, e os riscos associados. A broncoscopia é um exame diagnóstico usado desde o final do século XIX. Ela permite visualizar as vias aéreas a partir das forças nasais, nasofaringe, laringe, traqueia até os brônquios. Além disso, pode ser usada para tratar certas patologias. Essa técnica avançou notavelmente com o tempo. Antes era realizada com um tubo de aço rígido. No entanto, agora é usado um dispositivo alongado e flexível, que é mais fácil de manusear. A broncoscopia é um dos pilares fundamentais da pneumologia e é muito utilizada. Portanto, neste artigo explicamos tudo, que você precisa saber sobre a técnica, e como ela é feita. A broncoscopia, como já mencionamos ao princípio deste artigo, é um procedimento que permite a visualização das vias aéreas. É feita para diagnosticar, ou tratar algumas doenças respiratórias. Para isso, utiliza-se um aparelho denominado broncoscópio. É um tubo com cerca de 60 centímetros, que é inserido através das forças nasais, ou pela boca. Esse tubo possui uma espécie de câmera na ponta, que permite visualizar o interior das vias aéreas simultaneamente em uma tela. Além da câmera, o broncoscopio permite que outros elementos sejam introduzidos na área, como ferramentas para obter amostras de tecido, ou remover um corpo estranho da via respiratória. Atualmente, o broncoscopio mais utilizado é o flexível. Permite atingir certas partes mais inacessíveis dos brônquios, e ter uma maior margem de movimento. No entanto, o broncoscopio rígido também ainda é usado, principalmente em casos de sangramento, ou quando existe um grande corpo estranho nas vias respiratórias. Quais são as indicações para a broncoscopia? A broncoscopia é uma técnica usada com frequência, para diagnosticar uma possível doença pulmonar. É por isso que geralmente, se realiza em pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar ou sinais de infecção. Em geral, é usada quando outros exames de diagnóstico, não conseguiram encontrar a causa da patologia subjacente. Além disso, é importante ressaltar que também é uma ferramenta terapêutica. Desta forma, suas principais indicações são as seguintes Remover corpos estranhos das vias aéreas que as obstruem Obter amostras de tecido pulmonar, ou brônquico Quando se quer identificar a causa de uma infecção, ou fazer um diagnóstico histológico Diagnóstico de câncer Na verdade, segundo um estudo publicado na revista cubana de medicina militar, uma das melhores funções da broncoscopia, é confirmar uma suspeita de patologia oncológica Deter o sangramento Usando técnicas de laser ou eletrocauterização Expandir as vias aéreas Que possam estar estreitadas Como se realiza o procedimento A broncoscopia é uma técnica desagradável para o paciente O procedimento em si geralmente leva entre meia hora e uma hora No entanto, esse tempo se prolonga, para que o paciente se prepare e se recupere depois do exame Para evitar complicações, às vezes se utiliza anestesia geral, principalmente quando se usa o broncoscopio rígido, pois é mais incômodo Em outros casos, administram-se tranquilizantes para acalmar e relaxar os músculos Normalmente, o paciente se senta ou deita em uma mesa de procedimento Para realizar o exame, controla-se permanentemente a frequência cardíaca e o nível de oxigênio O broncoscopio pode ser inserido pelo nariz ou pela boca Deve realizar-se a inserção de maneira lenta e evitando movimentos bruscos Em alguns casos, outro tubo é inserido para a administração de solução salina Ao fazer isso, elimina-se o muco presente nas vias aéreas E, assim, pode-se obter melhores amostras de tecido Às vezes, como comentamos antes, é possível inserir estentes, que são dispositivos dilatadores Uma vez especificado o objetivo do procedimento, retira-se o broncoscopio Para isso, o médico puxa o tubo de maneira suave e paulatinamente Recomendações antes de uma broncoscopia Embora seja verdade que esse procedimento pode ser realizado com urgência Em muitos casos ele é planejado com antecedência Nestes casos, é importante levar em consideração tudo o que o profissional recomendar Por se tratar de uma intervenção com risco de sangramento Deve-se evitar qualquer medicação anticoagulante dias antes do procedimento O ideal é usar roupas confortáveis e ir com uma pessoa que acompanhe o paciente Embora não seja necessária anestesia geral em todos os casos Os medicamentos usados para acalmar o paciente podem deixá-lo sonolento ou atordoado Por isso, é recomendável que alguém o acompanhe após a intervenção Durante o procedimento Como na maioria dos casos, não se aplica a anestesia A pessoa submetida a essa técnica, costuma estar acordada e pode colaborar Portanto, o médico pode fazer perguntas sobre os desconfortos que possam surgir Após o procedimento Após a broncoscopia, é importante permitir um período de tempo para descanso e vigilância Podem aparecer complicações, como sangramento, nas horas seguintes Por isso, é fundamental manter o paciente em observação pelo menos por algumas horas Além disso, durante esse período, o efeito dos anestésicos diminui É normal que, quando os efeitos dos calmantes desaparecem, o paciente comece a sentir desconforto e dormência Não se recomenda comer ou beber nada nas horas posteriores à broncoscopia No entanto, se sentir dificuldade para respirar, tosse com sangue ou febre, é essencial consultar um médico Riscos da broncoscopia Como qualquer outra intervenção médica, a broncoscopia apresenta riscos No entanto, as complicações são raras Na verdade, o mais comum é que derivem da anestesia usada para o procedimento, e não da técnica em si Esse procedimento é usado com frequência em crianças Isso ocorre porque é comum, que pequenos objetos sejam engolidos e alojados nas vias aéreas Por isso é importante destacar que, segundo um estudo publicado na Pediatrique Surgery Essa técnica é considerada segura, e com grande sucesso de diagnóstico nesta fase da vida De acordo com a Clínica Mayo, os possíveis riscos dessa intervenção são sangramento, colapso pulmonar e febre O sangramento geralmente é autolimitado, e se resolve de maneira espontânea O colapso pulmonar ocorre quando, durante a broncoscopia, perfura-se o pulmão e o ar se acumula ao seu redor A broncoscopia é uma técnica essencial em pneumologia Este procedimento é relativamente simples e oferece grandes vantagens diagnósticas e terapêuticas Geralmente não causa complicações, é, na maioria dos casos, é realizado sem anestesia geral É uma das técnicas mais importantes no diagnóstico do câncer Além disso, a broncoscopia permite cada vez mais ações terapêuticas